O meio campista André Vinícius foi baleado na madrugada deste domingo ao sair de uma casa noturna na Avenida Brasil. O atleta de 20 anos foi atingido nas costas por três suspeitos que passaram atirando no interior de um veículo. Eles foram presos horas depois pela polícia militar no bairro Alvorada. Eu recebi uma ligação por volta de 4h15, 4h20 da madrugada, onde me foi relatado que um atleta da URT havia sido baleado na porta de uma casa de entretenimento noturno. Imediatamente eu dei encaminhamento ao Hospital Regional, cheguei junto com o atleta, que foi atendido pela equipe da SAMU, e agradecer principalmente a essa equipe que o atendeu, agradecer também a equipe que atendeu ele, recebeu ele no Hospital Regional. Um atendimento impecável, e logo em seguida ele, consciente, em momento algum ele perdeu a consciência, apenas reclamava de algumas dores, acredito eu pela perfuração da arma de fogo. E logo em seguida, depois de os exames, foi descartado pela equipe médica do Hospital Regional a possibilidade de cirurgia, não havendo a necessidade. O atleta ficou em observação até por volta de 7h da manhã, onde a partir daí eu dei o encaminhamento de transferência dele para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, visando a questão da parceria que existe entre o clube e o hospital, entre o clube e a Unimed. E lá novamente também ele foi atendido, recebido pelo Dr. Franco, que também descartou a possibilidade de cirurgia. E até o momento, o quadro dele é estável, o atleta está bem, e agora aguardando só alguns exames do dia e logo em seguida essa alta médica para que ele continue a recuperação já em casa, aqui nos domicílios da URT. Em coletiva realizada no estádio Zama Maciel, o presidente da URT, Clayton Lima, afirma que após a recuperação do jogador, será realizada a apuração do incidente. Havia outros atletas junto, né? Eu não sei precisar quais atletas ainda, até porque a preocupação minha e da URT era exatamente o estabelecimento da saúde, a situação do atleta. Naquele momento o mais importante era isso. Agora com a representação pela manhã do elenco aqui no clube, é onde a gente vai apurar internamente, administrativamente, o fato ocorrido para que a gente possa também entender o que aconteceu para que logo em seguida também a gente dê encaminhamento nas providências internas do clube. Na tarde anterior à tentativa do homicídio, a URT perdeu para o Betim por 2 a 1 em uma tumultuada partida. Apesar do ocorrido, André Vinícius não chegou a entrar em campo e a direção descarta que o crime tem envolvimento com o placar. De acordo com o André, eu conversando com ele o tempo todo, tive com ele o tempo todo ali, o dia todo praticamente, não há nenhum fato vinculado ao resultado, à discussão sobre futebol, não houve, de acordo com ele, não houve nenhum tipo de discussão, ele não estabeleceu nenhum tipo de conversa com pessoas que ele não conhecia. Então, assim, é um fato isolado, né, e cabe aí a questão aí também das autoridades policiais para que eles, daqui para frente, eles possam, dentro do trâmite deles, eles apurarem aí essa questão, esse fato.